Agora é a crise dos 40, né, Fausto? A crise dos 40 pode ser pra homem, mulher, pra o que você quiser. Tem gente que tem antes, tem gente que tem depois. E tem gente que vive em crise desde que nasceu. Aí não tem jeito. Ariana Cavalcante Gomes é o nome da fera. Filha da Rosilda e do Claudio. Tem 10 anos de carreira. É de Maceió, essa lagoana. Teve no... Quem chega lá em 2017, tem um show aqui em São Paulo. Clube de Mulheres, agora em maio, toda segunda-feira, no Clube Barbixas. A galera vai curtir a Ariana Nutt. Eita, grande Ariana. Bem-vindo aqui na Praia do Francês. Tudo bem, Faustão? E aí, Ariana, quando é que você caiu no humor pra virar profissão? Nossa, quando eu decidi ser pobre, Faustão. Eu tinha uma profissão boa, sabe? Eu era publicitária. Aí depois eu falei, ai, acho que eu tô ganhando dinheiro demais. Sim, é. Prefiro passar dificuldade. E quanto tempo você ficou na publicidade? Fiquei 15 anos na publicidade. 15 anos, é. E é sempre bom tomar essas decisões na vida, porque você tomando decisão, você pode se arrepender do que você fez, não do que deixou de fazer. Exatamente. Eu trouxe as roupas boas da época que eu era rica, né? Aí eu fiquei com as roupas boas, mas, né? Não vencia ainda, não, que nem Tirulipa. Tirulipa é rico demais. Eu fui na casa dele já. Ah, é? Bicho é rico, tem piscina, tem tudo. A menina, pensando aqui, acende luz. Riquíssimo. Você vê? Foi lá em casa. Foi lá em casa. Eu já fui na tua casa. Tu não tava, mas eu já fui. Ai, não tava. Não tava. Eu fui visitar tua mulher, que é amiga dela. Ah, sim. Você não tava lá. Sabendo agora. É, menino. Poder de rico. Aff. Ela foi lá pra fazer essa pesquisa do Crise dos 40. Menino, é... Quando eu virei, Faustão, os 40 anos... Na verdade, eu já tenho 42. Mas eu até queria combinar com vocês pra gente não contabilizar esses dois anos de pandemia, né? Então, quem tem 40, diz que tem 38, né? Isso mesmo. Bela ideia. Então, meu, a partir de agora, Ariana Nuti. Manda ver. Ai, gente, assim que eu completei 40 anos, eu liguei pra minha mãe, aperreada, assim, eu falei, meu Deus do céu, passa muito rápido, né? Eu falei, nossa, meu Deus. Eu liguei pra minha mãe e falei, maninha, mulher, o que é isso? 40 anos já. Ela falou, o que é isso, filha? 40 anos, a idade linda, é a idade da loba. Eu falei, eu acho que é loba mesmo, porque a minha cara tá enchendo de pelo. Aí eu fui pesquisar, né? Pra ver por que é a idade da loba, né? E daí eu realmente concordei, porque é nessa idade que a nossa costa começa a doer, aí quando a gente se abaixa, a gente faz, auu, acho que é isso. Ah, gente, eu falei de pandemia, né? Foi muito difícil, né? Essa pandemia. Dois anos, é demais. Dois anos. Essa pandemia é chamada aula online. Como é que é? A pandemia que convida, que o quê? A aula online foi, meu Deus do céu, o que foi isso, minha gente? Quem tem criança sabe do que eu tô falando. Vocês têm filho, minha gente, pelo amor de Deus? Graças a Deus. Vocês têm? Amém, Senhor. Continue abençoando. Meu Deus, é muito difícil ter filho. Tirulipa, tu tem duas meninas, né? Duas, é. Meu Deus, foi muito difícil a aula online, porque pra quem não tem filho, eu vou explicar pra vocês o que que é. Você paga uma escola, mas quem tem que prestar atenção é tu na aula. Porque parece que a gente pariu gente burra, porque não conseguia prestar atenção na aula, pelo amor de Deus, dificílimo. Todo dia eu me acordava logo cedo, minha filha tem oito anos, eu acordava logo cedo, aí colocava ela pra tomar banho, aí colocava ela pra tomar café da manhã, aí colocava o computador na frente dela, ligava o computador, ela ficava bem assim. De jeito, ela não entendia nada, 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 ela não entendia nada. A professora falava, 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 ela não entendia uma palavra. Eu não sei se é porque a professora era ruim ou se é porque a minha filha é uma shih tzu. Eu não sei. Sei se a shih tzu é aquela cachorrinha, a coisa mais linda. Histórias da Ariana Lutti, olha aí. pesquisa sobre a crise dos 40. É, menina, a minha cachorrinha, ela é a coisa mais linda. Sabe shih tzu, que tem uns cabelinhos bonitinhos? Ela tem lábio, um cachorro tem lábio, coisa mais linda do mundo. Serve pra nada aquele cachorro, não é de segurança. Se é pra latir, encher o saco. Nem latir, ela late. Não, não? A vantagem que cabe no porta-luva do carro. Tá quase falando ela, menina, tão gente que ela é. Aff. Ela tá com oito aninhos já, ela é a coisa mais linda do mundo, sabe assim, todo dia eu desço com ela pra fazer as necessidades, as necessidades dela, né? Tô falando, acho que vocês entenderam. A minha eu faço em casa mesmo, né? Aí eu desço com ela e as pessoas na rua vêm falar com ela, mas quem tem que responder sou eu, né? Porque ela é muito pequenininha ainda, sabe, Faustinha? Ela não sabe falar ainda. Ela é pequenininha. Ah, bom, tem oito anos só. Tem oito aninhos, tá fazendo fono, né? Porque já tá, mas... E aí as pessoas vêm falar com ela e eu respondo, né? Aí o pessoal chega, nossa, como você é bonitinha, como é seu nome? Aí eu sempre respondo, é Maria Regiane. Não, eu falo assim porque eu acho que quem lambe as próprias partes tem essa voz, né? Mas tira o limpa, no bloco passado quando o Faustão falou das suas pernas, eu criei um desejo, não nas suas pernas, mas nos colágenos dela. Eu queria pegar o colágeno dela e passar aqui assim, perna bonita, não tem um buraco, uma bituca de cigarro, não tem. Mas, voltando pra minha filha, aí eu tive que levar ela no pediatra, né? Eu falo pediatra, Faustão, porque eu não gosto que o pessoal fique julgando a minha filha de cachorra, sabe? Porque eu acho que pode traumatizar a menina, né? Sem dúvida, tem razão. E terapia é caríssima, né? Ela é pra mim e pro mundo. Vocês vão ver um dia ela fazendo alguma coisa, não sei. Mas aí, ela, levei ela, né? Lá na pediatra, aí quando eu cheguei lá, né? Ela falou assim, né? Ela já tá com oito aninhos, aí falou assim, olha, tá idosa, tá cheia de tártaro no dente, tá com pelo opaco, tá com a tetinha caída. Eu falei, mulher, a consulta é pra ela, não é pra mim, não. Nossa! Nossa! Até no veterinário, coitada. Não é, eu paguei caríssimo numa consulta pra ouvir essa verdade na minha cara, eu não tava querendo, né? Assim, não tava esperando. Aí, ela continuou, né? Ela falou assim, olha, eu vou receitar pra ela agora uma ração sênior, né? Então, essa daqui é a ração e ela custa 60 reais o quilo. Falei, 60 reais? Ela falou, é, 60 reais o quilo. Eu falei, tá bom, mas harmoniza com qual vinho? essa ração, pra ser tão cara. Nossa, 60 conto, o Faustão. Ela falou, não, mas porque essa ração é muito boa, né? Essa ração vai deixar o pelo dela mais brilhoso e vai deixar ela mais ativa. Falei, então, vou comer também. Por 60 conto, nós meia, né? Melhor dividir com ela. Não é? O churrascão de ração aí, coisa boa. Tá mais barata até. Aí, eu, aí ela disse assim, olha, eu vou, aí ela pegou e falou assim, não, eu vou, ela fez o toque, né? Da maminha dela, e aí ela percebeu que estava com um cistozinho, né? Aí ela falou, olha, não tem problema, mas assim, se você quiser tirar, por estética, você pode tirar. Custa 5 mil reais, fica ao seu critério. 50 mil reais, ao meu critério? Não. 50 mil reais, Faustão, para tirar um cisto, eu não estava pedindo para botar um silicone em uma cisto, eu estava pedindo para tirar um cisto. Aí ela falou, não, 50 mil reais, eu falei, não, amor, 50 mil reais, ao meu critério? Não. Fica ao critério do banco, se vai querer liberar dinheiro para uma pessoa com nome sujo. Um financiamento. Não tem como, é um financiamento, Faustão, é terrível. Eu mesmo não quero mais filho, gente. Muito caro, não quero. Olha, para manter esse menino com essa roupa boa, caríssimo, Deus me livre. Então, muito obrigada, minha gente. Maravilha! Gloriosa Ariana Nuti. Eu mesmo não quero mais filho, gente. Muito caro, não quero. Olha, para manter esse menino com essa roupa boa, caríssimo, Deus me livre. Então, muito obrigada, da minha gente. Maravilha! Gloriosa Ariana Nuti.